Olá meninas, tudo bem com vocês? Bem, hoje é dia de Cris na cozinha. Hoje eu vou preparar um empadão de camarão. Quer aprender? Então anote aí os ingredientes e vamos lá! Meio quilo de camarão, esse aqui já está temperado com alho, sal, cebola, suco de limão, tomate e coentro. Três xícaras de farinha de trigo, molho de tomate, 200 gramas de margarina, azeitonas e um ovo inteiro. Meninas, nós vamos primeiro refogar esse camarão. Primeiro você coloca duas colheres de sopa de azeite, alho e cebola. Deixa dourar, aí depois vocês jogam o camarão, tá bom? Em seguida nós vamos colocar molho de tomate e azeitonas. Uma colher de molho de tomate, misture bem. Azeitonas, coloque a quantidade que você quer. Misture bem. E sal. Então eu coloquei a farinha de trigo. Vocês vão pegar o ovo. Aí vocês vão misturar com a mão. Aí peguem a margarina. Aí misturem bem. Então vocês vão pegar agora o sal e jogar. Bem, gente, fica assim. Agora vocês vão pegar a metade dessa massa e forrar na assadeira, ok? Fica assim. Então aproveite, ó. Dê uns furinhos com gato. Agora vamos jogar o camarão. E aí, gostaram da receita? Se gostaram, dê um clique aqui embaixo. Se inscreva no meu canal. E até os próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo e tchau. 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 Obrigado.